Hummm O Pua gente tem Acho que Aqui é o banheiro E Hoje Não Hoje tem aqui Aqui Eu vou ver Hummm E agora Oxi Vamos subir aqui Uuuuh Agora vamos Vou botar esse negócio aqui Aqui E Prontinho Nós vamos botar tudo aqui Pra ficar bem bagunçado Assim de Casa Amadilha pra os As aranhas Amadilha de aranhas Uuuuh Gente eu to botando tudo aqui E O que é que parece Acho que não vão ver não Tchau 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 Entra Tchau Tchau Agora Vamos botar aqui Tudo aqui Só que vai ficar bem feio Pra vocês, gente Não sei não, hein Não sei não, né Mas talvez eu possa Botar, né Ixi, me lias Ixi Tá ficando a baixo Interessante Bom, gente Vou botar esse aqui E vamos ver Se dá assim Uh Melhorou Agora Vamos no outro Tapar Bom, gente Primeiro aqui Vamos ter que fazer assim, ó Primeiro assim Aí bota Você vai ficar bem bom Parece Fica bom mesmo Agora Agora bota assim E pronto Fica bem bonito Isso Ficou bom Ficou bom Bom, gente Bom, gente no sentido bonito olha só, gente olha só o que eu vou botar aqui e vamos botar aqui aqui, aqui e aqui, aqui eita, de noite, hein? não tem que ficar manda aqui tal, mas assim espero prontinho espera só um minutinho gente, tá no escuro agora voltamos voltamos pra já eita agora eu tenho que botar pedra luminosa e por caso, vai ficar de noite tá parecendo uma caixa de papelão a caixa de papelão tá parecendo o mesmo que eu tô fazendo aqui e talvez espero que vocês gostem desse negócio aqui que eu tô fazendo né então eu vou tentar aqui fazer espero oh, gente ah, minha casa aqui, aqui, aqui aqui bom, gente hoje eu vou pegar uma pedra luminosa aqui cadê? achei opa prontinho ah, ficou bonitinho, né? esqueci se vocês acham será que vocês acham que ficou bonitinho assim essa essa gazon aqui tá parecendo uma caixa mesmo aqui pronto os dois aqui prontinho vamos no outro próximos vamos vamos pegar aqui 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 tá ficando bom, né? deixa eu ver se eu tô um pedinho aqui ah, tá ficando bom mesmo até que melhorou né, gente sabe que melhorou assim, né? agora e só isso e só isso, gente bom, gente eu quero ver você nos seus comentários que vocês gostaram dessas aqui do meu telhado e espero que vocês se inscreve no canal se vocês gostaram tá? e comente que vocês gostaram da minha casa que eu não sei, né? que vocês gostaram da minha casa do telhado aqui que eu gosto que eu fiz tá parecendo uma caixa mesmo que eu fiz, né? então só isso, gente beijo tchau fui tchau, gente